Fala pessoal, sou o Bruno Reis aqui do canal Viagens Looping, mais uma vez aqui pra falar de vista americano, de viagem, de turismo, enfim. Hoje eu vou falar uma das coisas muito importantes que existem no processo do visto americano, né? Eu vou te falar três coisas que você não deve fazer durante a tua entrevista. E se você fizer uma dessas três coisas, com certeza você vai ser negado, tá? Tá? Presta atenção aqui porque são dicas valiosíssimas em que eu falo isso aqui na nossa assessoria consular que a gente tem na nossa empresa. E aqui eu tô postando pra vocês de graça, tá? Então aproveite essas dicas que são muito importantes. Antes de mais nada, eu quero agradecer aí a você que se inscreveu no nosso canal. Faltam muito poucos, estamos chegando a quase 5 mil inscritos. Isso pra gente é muito gratificante porque a gente nem posta tanto aqui e a gente nem tinha pretensão de crescer tanto. Mas tá tudo indo muito bem, tá? Quero te agradecer também aí você que deixa teu like aí nos nossos vídeos, ajudando. E se você não deixou ainda nesse vídeo aqui, deixa teu like aqui porque ajuda a gente. O vídeo vai ficando relevante e o YouTube vai levando pra mais e mais pessoas, beleza? Sem enrolação, vamos ao que interessa. Presta atenção. Primeira coisa que você não deve fazer na sua entrevista no consulado americano, tá? Presta atenção. Gente, olha só. O consulado, gente, é um local, né? Ele representa um outro país aqui no Brasil. Então, nós estamos solicitando um documento pra ir para outro lugar, né? Pra ir pro país da pessoa. Então, não convém você ir vestido de qualquer jeito, tá? Eles falam que você pode ir com qualquer roupa e etc. No Rio de Janeiro, eu já vi gente de chinelo no Casve. Eu, sinceramente, acho a maior falta de respeito. Eu costumo dizer pros nossos clientes que é como se você estivesse numa entrevista de emprego. Tá? Você tá solicitando alguma coisa. Você tá pedindo pra pessoa pra você viajar pro país dela, né? Ela vai te dar uma autorização pra que você tenha 10 anos pra viajar pro país dele. Então, assim, não faz sentido a gente, naquele dia ali, colocar um chinelo. Colocar uma bermuda, né? Convém, normal, um calçado qualquer, calça, tá? Calça é uma maneira respeitosa de se vestir pros homens. Mulheres, eu não acho que cabe também uma mini saia. Não faz sentido, tá? Eu acho que não é uma roupa adequada àquele momento. Então, uma roupa que seja respeitosa... Lembre-se que eu não tô falando aqui de vestido longo, de festa e nem de terno, tá? O que eu quero dizer é uma roupa respeitosa. Pros homens, é a calça, uma camisa de gola polo, né? É uma roupa que não é nada demais, mas é uma roupa respeitosa. É uma roupa ali adequada ao momento. As mulheres, a mesma coisa, tá? Decote. Não acho que faça um sentido também. Eu acho que tem que ser uma roupa ali que caiba ali naquele ambiente de um consulado. Mesma coisa com relação à maquiagem, brincos. Eu sempre falo pros meus clientes, primeira coisa, né? No dia da entrevista, evita brinco longo, grande, fivela de cinto. Porque isso vai tocar no detector de metais e vai criar uma situaçãozinha ali que poderia ser evitada. Tá? Então, fujam dessa situação de entrar no consulado com uma maquiagem pesada, né? Tente ser o mais discreto possível, gente. Pensa que se você... Quanto mais você se destacar ali, é ruim porque ficar em evidência no consulado não é legal. Vão houver mais perguntas do que o normal, né? Tente passar ali o mais rápido possível. A entrevista já tem três minutos. Então, não tente alongar isso, tá? Então, a primeira dica foi essa. Roupa adequada. Não vá com uma roupa chamativa. Eu já fiz um outro vídeo sobre isso, né? Falando sobre roupas desrespeitosas aos Estados Unidos. Sabe? São coisas que... Eu sei. Mas assim, tem maluco pra tudo. Tá? Não vai com uma camisa com a cara do Trump riscada. Ou com... Sabe? Sacaneando o Joe Biden. Não faz sentido, tá? Não faça isso. Seu visto vai ser negado. Vestimenta nega sim. Lembra? Somos seres humanos. Primeira coisa que a gente olha é o quê? A gente não conhece a pessoa. A gente vê a figura da pessoa. Então, a gente vai ver a roupa. Ah, sim, um pré-julgamento. Isso é normal. Somos seres humanos, tá? Então, vamos ver. Roupa respeitosa. Não vai com uma roupa desrespeitosa. Nem nada ofensivo aos Estados Unidos. Senão, o teu visto vai ser negado. Essa foi a primeira dica. Segunda dica. Anota aí, pessoal. Visto certo. Se você pedir o visto errado, você vai ser negado. Pô, o que ele tá falando? Visto errado? Como assim? Presta atenção no que eu vou te dizer. Gente, olha só. Tem pessoas que aparecem lá. O cara tá solicitando o visto americano de turismo. De turismo. Aí ele solta que Cideli vai tentar um trabalho. Poxa. Porque ele conhece alguém que trabalha, que foi com visto turista. Visto negado. Tá? A mesma coisa é, não. Eu vou tentar ir o visto turista porque eu vi um curso de inglês lá que é bom. Eu vou tentar fazer. Tá errado. Se você quer estudar, é visto estudante. Se você quer trabalhar, é um visto de trabalho. Tá? Antes que perguntem. Quem enxam de pergunta aqui. Quando eu falo isso, a pessoa começa a perguntar. Ah, eu quero tirar o visto de trabalho. Gente, olha só. O visto de trabalho é quando você já tem um trabalho. E essa empresa dos Estados Unidos solicita a você, através de documentação, que você tire o visto para trabalho. Não é um visto para arrumar trabalho. Tá? Não existe. Isso não existe. Tá fora de cogitação. Tô avisando logo aqui pro pessoal não perguntar. Beleza? Então, quer ver um outro erro muito comum de visto errado? É o visto de namorado, né? Namorada. Ah, eu quero conhecer a minha namorada. Eu tô pegando um visto de turista aqui pra conhecer o meu namorado nos Estados Unidos. Todo dia tendo uma pessoa nessa situação, tá? Isso tá errado, né, gente? Pra isso existe o visto K1. Onde você tem 90 dias pra casar. Já viram aquela série, 90 dias pra casar? Muito famosa. Então, a pessoa consegue o visto e ela vai lá e tem 90 dias pra casar com o americano ou com a americana. Tá? Lembrando que esse visto K1 é solicitado pelo americano. O americano solicita esse visto, tá? Então, ele solicita esse visto lá nos Estados Unidos. Então, não adianta você tentar. Você arruma uma namorada ou um namorado dos Estados Unidos e aí você fica tentando. Vai tentar o K1 aqui. Não, não é você. É o americano que solicita. Tá legal? Então, isso aí é a primeira coisa que vale a pena ser lembrada aí. Então, essa situação foi escolher o visto errado. Se você escolher o visto errado, você vai ser negado, tá? Então, visto turista pra turista, estudante pra estudante, trabalho pra trabalho, noivo é noivo. E não faça diferente disso, porque senão o teu visto vai ser negado. Beleza? Terceiro e mais importante, falta de vínculo. Falta de vínculo. É o item 214B. Caso você esteja vendo esse visto aqui e você foi negado, você provavelmente viu lá no teu documento 214B. Em relação a esse documento, gente, fica calmo porque eles dão esse documento pra todo mundo que é negado. E às vezes não foi nem falta de vínculo, tá? Mas falando especificamente desse problema, que é um problema que traz negação de visto, tá? Então, eu vou te explicar o que seria a falta de vínculo. Gente, o vínculo, segundo o consulado, são coisas que te prenderiam no Brasil e não deixariam que você fosse pros Estados Unidos e virar imigrante ilegal, tá? Então, a falta de vínculo faz com que você seja negado. Então, o que seriam esses vínculos? Vamos lá. Se você tem casa, carro, terreno no teu nome, isso é vínculo, tá? Se você é funcionário público, se você é militar, se você tem uma empresa com funcionários ou se você é universitário, isso é vínculo, beleza? Ter família aqui no Brasil também é vínculo. Agora, muita gente também me chama pra falar assim, ah, eu tenho a minha mãe doente, isso é um vínculo? Não, tua mãe doente não é um vínculo, tá? Sinto te informar. Ah, eu tenho três filhos, isso é vínculo? Não, também não é vínculo. Porque tem um monte de gente que tem filho aqui e vai embora e não quer nem saber, tá? Eu sei. Você deve estar pensando, pô, mas também se eu tiver um apartamento aqui, uma casa, um carro, eu posso largar e ir embora. Eu também concordo com você. Mas é uma visão do consulado. E eu tô te explicando nesse vídeo aqui uma das coisas que mais reprova, que é a falta de vínculo, tá? Então, organize os teus vínculos com o Brasil, isso é muito importante. Uma coisa que eu também já vi aí, tem agências que falam que faz o vínculo pra você. Olha só, galera, foge disso que isso é golpe, tá? Não se faz vínculo pra ninguém. O que pode acontecer é o seguinte, tem vínculos que você pode, a curto prazo, ter. O que não dá é pra você, por exemplo, pô, vou fazer um vínculo aqui, ah, vou comprar um apartamento. Pô, é fácil comprar um apartamento? É como se fosse comprar uma camisa? Não é. Então, isso é um vínculo a longo prazo. É fácil comprar um carro? Vou comprar um carro ali rapidinho. Não é tão fácil, tá? Mas tem vínculos que são a curtíssimo prazo. Por exemplo, o cara se matricula numa universidade. É um vínculo e é a curto prazo, tá? Tem gente que namora, o cara faz uma união estável. A união estável pro processo de visto americano de turismo, ela tem o mesmo nível que um casamento. Então, isso já é diferente, já é um vínculo. Beleza? Tá legal? Deu pra entender aí as três coisas que se você fizer, você vai ser negado? Não faça, tá? Não faça. Primeiro, eu falei da vestimenta, né? Segundo, eu falei do visto errado. E terceiro, eu falei da falta de vínculo, né? O vínculo com o Brasil que é tão importante. Cara, eu queria te pedir, por favor, deixa um like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda bastante a gente aqui no nosso canal, tá? Faltam pouquíssimas pessoas pra gente chegar aí a 5 mil inscritos. Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu. E se você não se inscreveu ainda, é muito fácil. Se inscreve aqui, ó. É rapidinho, é tranquilo. É só clicar no botão inscrever-se e você vai receber os nossos vídeos aqui todos os dias. Beleza? Muito, muito, muito obrigado pra você que ficou até aqui acompanhando o nosso vídeo. E até a próxima. E até a próxima.